Caralho! Vai tomar no chão! AJ! LIP! SG! E se tu me gosta, tua amiga gosta Tira o pôr! 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 Do meu amor, safada Tô passando amor a cachoeira Bebamá, bebamá Bebamá, bebamá Matava de ar Bebamá, bebamá 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 E aí, J.D. motiva Empresário da boca Que financiê o crime Retrocina porra do Mano Empresário da boca Empresário da boca Que financiê o crime Trouxe na porra todo dia, vai hora pra eu guiar agora Vai descendo na porra da pica, devagarinho na porra atrás Vai descendo na porra da pica, devagarinho na porra atrás Aquilo baile é assim, aquilo baile é assim Que é que se cair, que é que a molar, que é que a secar, que é que a molar Que é que a molar, que é a secar Olha o pau perderac Piección, olha o pau perderac P É assim que ia an borel LoWouldong baird da pica, olha o pau perderac P Al ia o pau perderac P Al ia o pau perderac P Al ia o pau perderac P va a poder é B B&J Lip SG Se tu não gosta, tua amiga gosta O HC me deu uma alombra O MD me deu uma alombra Eu vi o Talibá surfar no tipo me de nada onda Eu vi o Talibá surfar no tipo me de nada onda Sabadão, bailão Revi na favela TH do sol Tremendo a janela de copão na mão Balançando a umbrela de lupa na cara Dança, 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 dança Rano dela Sabadão, bailão Revi na favela TH do sol Tremendo a janela de copão na mão Balançando a umbrela de lupa na cara Dança, 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 dança Rano dela de lupa na cara E assim ficou feito flow Lay exhibindo a doors Do sol Revi na favela Em Reserva Obrigado.